Vou deixar, sabe para quem? 4 doses para os rapazes 4 para cada Só 4? Vai ser leve o treino, acho? Só 4 lapadinhas Só para dar uma qualidade Se quiser vir jogar entre treino também pode Hoje é... Chest day, né? Ai, é o inglês do moleque, né moleque? Fala para mim Olha os caras colocando o joelhinho no resto Todo dia tem um inglês class 1 hora por dia O que você quer dizer? 1 hora por dia Pega, toma Tornou a barra do CT Caralho Sim Sim Nunca vi ninguém tornar aquela barra O deixamento? Então hoje é chest day Fazer um pouquinho de força Às vezes assim de empurrada Fazer peito, um pouquinho de ombro E... Fazer força do jeito que o pessoal gosta Será que está com caloria o rapazinho? Falou Está suando sentado Está suando sentado Eu vou empurrar em vocês É isso Toma Aquele rapazinho ali ó Do jeito que ele está comendo Filho É 10 scoops de erva Para tirar esse pico de suína Por segundo que ele tem E aí, será que agora o papo reto Depois do exame será que o... O subameiro vai ficar um pouquinho cauteloso? Eu quero ver se não tiver Se tiver tudo certo Mano, o que tiver Está tudo podre O homem está podre Tu não viu, Elizabeth? Tem como 10 scoops de coração O coração da teta Desse exame dele Mano, o resto estava assim ó O resto é uma viagem assim ó Eu falo, eu não falo Sabe quem entrega no Monster? É o Eddie É o Eddie Ele fica lá assim ó Tá correto? Sabe quanto eu já comi hoje? Chuta Ondei 6 horas Comi 12 claras Com 4 ovos inteiros 120 gramas de... Como é o nome daquele bagulho de criança? Arrozina né? Aquele creme de arroz Creme de arroz 100 gramas Aí 1 hora e meia depois Eu fiz mais um mingau 60 gramas de isoído Mais 100 gramas de mingauzinho de criança Aí pré-treino 250 gramas de frango 450 gramas de arroz E os negócinhos né? Alguém trouxe essa maquininha de furar o dedo? Alguém trouxe essa maquininha de furar o dedo aí? O Milos já te passou o protocolo novo? Já Olha o que tem aqui Deixa eu ver, tá gelado isso aí? Tá gelado? Deixa eu ver Tá gelado? Hã? Hã? Natural 133 e 500 Os caras nem cabem aqui Tá comendo muito caralho 180 Mano ele jogou 2 litros de água pra pesar mais Tem base? Tem base? Olha aí Pode passar feio né? 138 kg Ele dá pra uns 130 e cacetado 38 Daqui não tem 18 não 134 Mais pesado do que eu 1 kg O cara bota só É É Tem esclarecido do exercício? Estou vindo de Limeira mano Vou fazer o que mandar e fazer É isso Estou vindo do Tocantins Mais longe ainda Olha lá Olha lá Vou começar empurrando aí o Bruno vai na frente Empurrando? É Ou vai na frente Ok vai na frente Caraca Pega um facãozinho que tem bem ali no carro Para não amputar o braço do Ninja no final do treino É Olha lá Olha lá A veleira no braço? Não se liga lá No pé com o que ele passa na veleira dele Olha aí Ele dá só um pouquinho do mesmo Só um pouquinho do mesmo Sabia? Perfeito Olha lá Olha lá a tragada aqui Você tomou com o cheiro? Você tomou com o cheiro? Então uma dica pro pessoal No gripe tá na pegada Quando a gente faz supino Geralmente o pessoal tá acostumado a fazer aqui, certo? Quanto mais apoiado Na articulação do Punho Melhor vai ser Pra você conseguir fazer a pressão Pra empurrar Existe uma pegada Que a gente chama de Bulldog Que a gente pega Pressiona com a ponta dos dedos aqui, ó Pode ver que tem um espaçamento aqui atrás, certo? E aí a gente consegue jogar a carga Realmente pra faixa do punho Em vez de ficar jogando pra quebrar o punho aqui, sabe? Isso ajuda pra caramba na empurrada, tá? Você pode ver que o Brunão já faz isso O Lucas também E eles fazem Provavelmente ninguém ensinou eles Os caras aprenderam no empirismo, tá ligado? Bora Bichinho da goiaba Bichinho da goiaba Tu acha que no sério mesmo? Tipo assim... É que a gente tá aquecendo e a gente tá dando pra começar Tu acha que teu casamento dura até quando? Quem? Eu também Não sei quando eu vou morrer Não sei quando eu vou morrer Ah, eu acho Tudo dura até o final do carnaval não, hein? É, pois é Os 40 não tem que chegar Não, do carnaval desse ano Desse ano? Por quê? Isso aí tem que idade? Viu? Ah, uns 30, minha idade 30? Então mano, tem que se enrolar depois dos 40, mano É isso O que tá comando? Quanto? 23 23 Mas tu tá namorando ou casado? Não tá Tiozão aqui Tiozão tem 30 Tu acha que dura? Ali Tu acha que dura, Ninja? Muito tempo? Foi Tu acha que dura muito tempo? Dura Ó, uma enquete aqui, vai Rapazinho aqui Faz de conta que ninguém sabe a idade de ninguém Quanto cada um tem? Adivinha quem que vai ganhar? Olha lá Nossa O Bruno não tá mais rodeado Tá rodeado? Tá rodeado? Deixei de botox Não tenho mais nem expressão Tendo botox Quando eu morrer vai ficar um monte de plástico Eu já passei aqui com a clínica Você vai fazer Tendo botox Tendo botox Em É isso, tá bom. Não tem o que esse cara tá comendo, que aliás, com a força dele. Porque o cara tá em déficit ali, tá agachando e tortando barra. 10 de meia, pá. 5 de meia, pá. Não tem o que usar. É isso, tá bom. 1,2 anos. 2,3 anos. 2,3 anos. 2,3 anos. Um grande, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande. Obrigado. Música 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 Vai, velho Sarga Música 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 Tá, tá puro não Mas você tava tão agressivo, hein boy Caralho boy, você tá demais Sumeru que eu tive, hein Melhorou? Menos agressivo Cara, 240kg É isso, mano Você já tinha visto isso aí? História ou história? Você que sabe inglês, tem que saber História Vamos fazer agora esse pneu zerando a máquina Caralho Caralho Vai 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 E aí Eu vou te ensinar uma vez? O Bezo, rebleta e porra Rebleta e porra Vai 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 Deu 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 Olha o shake Vai ter o melzinho para deixar a vida mais doce O mel Tu quer beber do meu mel? Não Obrigado Só para dizer que eu tenho mais vida Isso Vamos lá Vamos lá F*** Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu lembro. Ele fica mal. Como é que está o protocolo do Milton? O que você está achando? Zero, filho. Novinho. Parece que eu não tomei nada. Pouca coisa. O que você sentiu no jeito na vida? Mais diferente assim. É um cardápio por dia diferente. É um tipo de cardápio por treino. Não. Ele vai mudando por conta. Mas é um cardápio diferente por dia. Tem dia-off que é um e dia-off que é outro tipo de cardápio. Dependendo do último treino que termina, é um tipo de cardápio. No dia-off. Ele usa uns carbo muito baixa de carbo. São 8 refeições. Uma coisa mais alta, mais baixa. Normalmente ele pede relatório do que você mais gosta de comer e tal. Para ele colocar dentro do que você já gosta. Porque se ele coloca o cardápio e você não come, não vai adiantar. Aí eu passei para ele que o meu era mais arroz. Aí ele só passa arroz e coloca a opção de batata. Mas eu não uso. Mas normalmente ele já começou com 450g de arroz. Ele colocou um lixo? Não, ele não colocou refeição livre ainda. Não. Não colocou nada de refeição livre. Ah, é que ele é muito conhecido com insulina. Então ele ficou muito surpreso também com esse lance. Eu dei um feedback para ele que nunca tinha feito o uso de insulina. Na verdade eu tinha feito um off e de forma correta fazendo o uso de insulina e tudo. E na minha carreira inteira eu fiz o uso de carbo alto. O meu penúltimo treinador eu fiz fazer carbo alto. Também não eram todos os que tinham insulina. Mas a área tipo assim, vai fazer um protocolo que a preparação inteira vai ser insulina. Aí ele ficou surpreso. Ele falou, mano, como você conseguiu ficar nesse tamanho essa insulina? Ele ficou na frente do jornal de todo mundo. Ele ficou surpreso. E aí ele tipo assim, deu todas. Ele mandou um planejamento. Ele mandou tipo um e-book pequeno. Tipo assim, eu sei que você sabe, mas lê esse protocolo aqui de insulina para você entender. Porque é muito arriscado. Ele deixou todas as precauções. E você sentiu muita letargia? Assim, muito cansaço? Não, ainda não. Estou de boa ainda. Mas, mano, eu fiquei surpreso. Porque eu nunca tinha feito um cardápio diferente por dia. Você sentiu? Um lote assim, pesado, uma letargia. Você sentiu. Preciso de um pré-treino. Eu mesmo. E o pré-conso eu me sinto melhor para treinar. Sabe? Mas no meio da preparação eu me sinto melhor. Vai dilatado, consegue respirar melhor. Dois meses antes de competir. Ficou da hora. Caminho bem, mano. O bagulho vai e fica de boa. Assim, o bagulho é muito melhor, né? Perfeito. Você está comendo e se sente confortável. A sota ali de dois vezes também é só estresse. Ele não gosta de forçar. Entendeu? Ele até pediu feedback. Olha, eu te passei a quantidade de comida que eu acho assim de médio para alto. Já para o primeiro cardápio. Primeiro plano. Mas eu quero que você no final da semana me dê o feedback. Se for muito eu mudo outra estratégia. Então ele deixa bem aberto, sabe? Eu acho que vai para realmente o corpo esconder. Porque não adianta forçar, não comer ou mentir que comeu. Na verdade eu não minto. Mas tem gente que mente, né? Que comeu. Eu cheguei para o dono e falei para ele, mano. Esses últimos dias que eram sete refeição. Mano, não estava conseguindo fazer sete. No começo, as primeiras quatro semanas, o bagulho estava ficando... Você pedia. Não, você pedia para comer, tá ligado? Sim. Aí depois você começou, mas por que, mano? O arroz com ferno vai entojando. Aí você muda de arroz para batata, mas fica a mesma coisa. Vai, vai, vai. O problema não é mais o tipo de comida. É um entojado, meu. Não está cabendo mais, tá ligado? Então é. É foda. Aí que dá o feedback. É ezima, é abacaxi. É, mano. Bastante ezima digestiva. E um cara desse aqui com 140kg. Comer um abacaxi com refeição. Comer um abacaxi com refeição. É, um abacaxi com refeição. Comer um pouco no pré-conte dele. Ele é muito óspa, muito carinho. Mano, a gente vai conversar hoje. Porque ele pediu para avisar quando eu fosse começar. Então como eu comecei hoje, oficialmente mesmo. A gente provisei tudo. Faltou dois tipos de anabólicos chegar para a minha preparação. Mas o restante já está tudo 100%. Então ele pediu para me avisar quando você iniciar. Que eu vou te passar o passo de quando você vai me retornar. Percebeu que desceu? Do que você já usava? Mano, do que eu usava não era muita coisa. Mas ele, tipo assim, colocou uns 30% a mais do que eu usava. Entendeu? Isso eu tenho certeza que vai fazer diferença. E ele tem que fazer muita variação. Que nego vai, que nem fazer cuchelli, né? Vai fazer, vai encher o rabo, né? Mas nem sempre mais é assim, né? E se me passasse um bagulho muito extremo eu não ia usar. Para mim não vale esse risco todo. O planejamento é totalmente diferente. Principalmente parte de ciclo. Ele já deixa planejado, tipo assim, daqui 5 semanas você vai fazer isso. Da sexta semana até a décima primeira você vai fazer esse tipo de protocolo. Se tudo ocorrer como planejado. Então ele já providencia tudo e deixa, entendeu? Então até 18 semanas ele deixa tudo programado. Isso aí é igual comida típica de cada país, tá ligado? Vai mudando até na preparação. Os caras tem um negocinho diferente. Sempre vai ter, mano. Como tem gente gringo também que faz com preparador brasileiro. É diferente. É costume. Vai acostumar. Mas deve ser difícil trabalhar com o pessoal de fora, né? Porque às vezes, tipo, comida é diferente, cultura é diferente. É incrível? Muito. É. Eu pensei no dia que eu entrei e encontrei através do Sanson. Aí o soldado mandou direto ao WhatsApp dele perguntando sobre ele e tal. Se podia passar o contato. Na mesma hora ele... O Milos mandou um... O Sanson me mandou um print que o Milos mandou assim. Eu conheço ele porque eu tinha postado uma foto. Ele me marcou e me seguiu. Aí ele tirou o print. É isso, não é? Perguntou para o Sanson. O Sanson é esse mesmo. Pode passar o meu contato. Na mesma hora eu mandei mensagem. Tipo assim... Eu mandava mensagem. Ele ficava azulzinho. Ele esperava traduzir. Porque eu falei que não sabia falar inglês. Porque eu ia traduzir. Ele esperava. Na hora que eu mandava já estava azul. Então ele estava sempre com a tela aberta esperando responder. Aí gostou pra caralho. Ligação ao vídeo. Tipo assim eu falei. E hoje, no outro dia, a gente já fez a reunião ao vivo. Já atendeu logo. E por que seu... Qual foi a... Você teve a optação de ir para o Milos ou ir para o Chad? Mano, o Chad aqui... A gente tentou contato com ele. A gente conseguiu contato com ele lá em Las Vegas. Só que logo que eu saí de lá. Ele falou que estava com problemas pessoais. Ele disse que ia demorar tipo uma semana. Antes de ter uma reunião. Aí passou uma semana nada. Dois nada. Na terceira eu falei. Aí eu mandei mensagem. Pô, eu estava muito otimista em trabalhar junto. Mas eu estava com problemas pessoais. Só que a gente tem um cronograma. Um calendário aqui na empresa. E tudo. A gente tem que cumprir. Então não tem como esperar. Aí que entra né mano. Por isso que eu falo. Acessibilidade com o coach. Tem que ter mano. Tem que ter essa conexão. Porque mano. Chega uma hora que dependente de qualquer coisa. Na segunda ou terceira semana. Que seja na primeira. O cara não sentiu alguma coisa da hora. Ele quer saber do retorno. Aí não tem. Vai acabar mudando por conta. Aí é fora bicho. Uma coisa que eu escuto muito. O pessoal falar desses coaches de fora. Que acha que é inacessível. Que o cara não dá atenção. Mas os caras são mais atenciosos que os daqui mano. Fica em cima. Quem não era humilde. Foi pra Las Vegas esse ano. Eles sentiram que era uma escola de humildade. Viu dos caras. Porque mano. Com os caras olímpia. Eu vi a mulher do Japinha do. É o único japonês que tem um nome diferente. Da Power House. Ah. E The Data Yamagishi né. Sim. A menina dele mano. Dez vezes olímpia. Mano. Limpando o chão da academia. Ó. É. Ela limpando o chão da academia. Lavando o chão. Enquanto ele estava na recepção. Ou ele estava dando aula. Mano. Os caras não estão nem aí. Então galera. Levou uma aula de humildade. Ótimo. Tem que pegar os caras sem precisar do chão. E levar lá. Ótimo. Pegar uma escolinha aqui. Começada pré-escolar. Vamos aprender. Natural. Natural. Aqui ó. 250. Do vento. Baixou um pouquinho. Será? Aí ó. Cheirosinho lá. Então pessoal. Pra vocês lembrarem que vocês não são feitos de vidro. Vocês podem treinar pesado. É. Tá sempre buscando progressão de carga. De volume também. E é isso mano. Obrigado pra caramba por vocês acompanharem o nosso trampo aí. E. Às vezes vocês acham que é a gente que inspirou vocês. Mas é os comentários de vocês. As marcações que inspiram a gente a continuar fazendo esse trampo aqui pra vocês. Sim mano. E outra coisa. Pra galera ver também que. Não foi um treino na academia toda. Né. É. Desceu. Desceu. Sem invenção. Sem invenção. Foi 3 aparelhos. Mas muito bem feito. Então acho que vale a pena ser. Muita carga. Muito bem feita. Vale a pena testar. Porque. A metodologia da molecada hoje é fazer 18 aparelhos pro mesmo músculo. Então é. Tá na hora de mudar um pouco isso aí. Entendeu. Logicamente que foi com mais carga e tudo. Tem um parceiro. Igual eu tô com. Dois caras grandes pra treinar. É outra fita né. Você tem um cara pra acompanhar. E realmente mano. Esse bagulho que você falou de. Vocês comentando. Auxilia a gente a fazer cada vez mais. E. Motivar vocês também. É isso. É isso aí rapaziada. Colega. Eu sempre quando falo no final. Fico mais elegante. Tá ligado. Eu também fiz um escovinho de chocolate hoje cedo. Obrigado pelo carinho de vocês. Inscreva no canal. Ative o sininho. Comentário positivo. Que a gente vem. Produzindo mais conteúdo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.